É simplesmente um termômetro que afere a temperatura em 8 segundos. Até pra não de chão eu coloco amaciante, gente. Mas raramente faz dessa assim, de querer levantar, sair da cama, né? Grava, grava do jeito que der, grava do jeito que der pra fazer, ué, faz, grava e pronto. Bom dia, gurias! Começando mais um vlog aqui no canal. E olha só essa família margarina tomando café. Com esse serzinho aqui sentado, comendo milho verde logo de manhã cedo. Hein, filha? Ó, igual gente grande, tem que colocar uma lata pra ela sentar em cima e ficar mais alta que nem a avó colocava pra mim quando eu era pequena. Coloca uma lata de leite na bunda pra sentar e ficar mais alta. Né, princesa? E a gente vai tomar café, hoje é sábado. Quero gravar um pouquinho do nosso final de semana. Vocês dizem que o Bruno não aparece nos meus vídeos, é porque eu gravo dia de semana e o querido trabalha igual um cavalo. O leite da Cecília é caro. E aí, então eu vou gravar final de semana pro papai aparecer no vídeo também, né filha? Senão a pessoa fala o quê? Que a mamãe só grava com você. Esse não, né? Esse é a faca. Então aqui nosso bolinho de café da manhã com nata, que vocês já sabem, né gente? Bolinho com nata pra nós é o nosso café oficial de final de semana. Né, meu amor? E a Cecília tá o quê? No milho verde, porque ela não come nem bolo nem nata. Gente, preciso mostrar pra vocês esses recebidos, então coloquei aqui em cima da cama pra ficar melhor, tá bom? Quem enviou pra gente foi a Dani. Ela é nossa parceira desde a gestação da Cecília. Então assim, ela trabalha com importados e também peças nacionais, como vocês podem ver da Malve. E ela, assim, tem produtos de primeira qualidade. Vou mostrar pra vocês então, gente. Esse vestidinho que eu escolhi aqui, ele é da Carter's Baby. Olha que gracinha, gente. Ele é um vestido assim. Eu escolhi tudo 24 meses, né, pra Cecília. Tamanho dois aninhos. E vem com esse casaquinho, gente. Olha se não parece um casaco de uma senhora aposentada. Que coisa mais fofa, gente. Ele é todo bordadinho, ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha que gracinha. Ele é todo bordado. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Como eu falei, a qualidade. Carter's, né? Indiscutível a qualidade das peças. Aqui, eu escolhi um conjunto de frio tamanho dois aninhos. Pra ser esse ainda fica um pouco grande, tá? Ah, tem essa calcinha aqui, que é desse conjuntinho. E eu escolhi tamanho dois aninhos, mas ainda não serve. Eu acho que vai ficar pro ano que vem. Mas é simplesmente um conjunto de moletom de dinossauro, gente. Olha que fofo. Tem o capuz aqui. Olha isso. Brasil, que coisa mais fofucha. Não. Lindo, 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 lindo. Todo forradinho por dentro, assim, ó. Peludinho, quentinho. Incrível. Lindo. Maravilhoso. O Bruno amou, né? O Bruno é apaixonado por dinossauro. Ele surtou. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, gente. Que assim, ó. Isso aqui é perfeito. Eu vou usar com vocês, pra mostrar pra vocês. É simplesmente um termômetro que afere a temperatura. Ó, já ligou. Em oito segundos. Ou seja, é muito fácil, muito rápido de aferir a temperatura da criança. Porque não precisa deixar um minuto debaixo do braço da criança. Deixando oito segundos é o suficiente. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Usando o termômetro. Deixa eu até desligar ele aqui. Que depois eu mostro pra vocês. A Dani tem, tá, gente? Isso aqui não tem no Brasil. É um termômetro da Vick. É importado, tá? Então, a Dani trabalha com importados. Ela tem. E isso aqui é sucesso, gente. Isso aqui não para no estoque da Dani. Assim, chegou, sai. Chegou, sai. Então, se vocês quiserem pro bebê de vocês, ela manda pra todo o Brasil, tá? Então, assim, vale muito, muito a pena, tá? Gente, isso aqui, ó. Oito segundos a fere a temperatura. E é aquele formato de axila, tá? Não é aquela pistola. Porque pra mim a pistola não dá certo. Sempre dá a temperatura errada. Mas esse daqui é perfeito. Aí, outra peça que eu escolhi também da Carters. Foi esse romperzinho aqui pro verão também. 24 meses. Olha, 24 meses da Carters. Agora pro verãozinho. Olha que fofo, gente. Deixar as pernoca de fora. Que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo nessa estampa floral aqui. Eu amei. E por último, mas não menos importante. É dessa marca Koala Baby. Que a Cecília já tem algumas peças também. É uma marca europeia, tá? É uma marca lá da Europa. Então, ele vem com três macacões, gente. É um packzinho que vem em três. Então, vem essa estampa aqui. Aí depois é essa estampa aqui. E por último. E é de zíper, né? O que é perfeito. Meu Deus. Quem tem bebê sabe o quanto é bom macacão de zíper. E por último, essa estampa aqui. Ah, esse daqui é de botão. Mas olha que estampa linda. Linda, 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 né? E esse daqui de zíper, gente. Eu amo macacão de zíper. E esse também é zíper, ó. Que fofura de girassol. A Dani, gente. Como eu falei. Trabalha com tanto importados quanto peças nacionais. Ela tem, assim, um preço incrível. Vale muito, muito a pena. Então, manda mensagem pra ela. Vê o Insta dela também. Vou deixar tudo marcado pra vocês aqui embaixo. É só mandar uma direct. Que tenho certeza que vocês vão ser super bem atendidas. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que usa esse termômetro. Gente, estou de pijama. Porque hoje é simplesmente sábado de manhã. Primeiro que o termômetro, ele é flexível. Olha isso. Então, assim, não tem perigo da criança se machucar, quebrar. Enfim, ele é bem flexível. Eu vou ligar aqui. Aí vai estar escrito low, que é onde vai estar pronto pra gente... Aqui, ó. Low. Pra gente colocar na axila. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trinta e seis e meio. Eu não estou com febre. E vocês viram que a luzinha fica verde pra avisar que eu não estou com febre, né? Minha temperatura tá tudo certo, trinta e seis e meio. Mas, se o seu bebezinho tiver com uma temperatura um pouco elevada, né? Ali acima de trinta e sete e meio, por exemplo, ele já fica amarelo. E se tiver com muita febre, uma febre muito alta, aí ele já fica vermelho. É verde, amarelo e daí fica vermelho, né? Então, se tiver só febril, fica amarelo. Se tiver com uma febre alta, fica vermelho. E se não tiver febre, fica verde. Então, é bom porque vocês podem aferir a temperatura do bebê de vocês, das crianças de vocês, à noite também, enquanto eles dormem, né? Então, é só botar ali. E ele vai mostrar a cor aqui. Tu consegue ver pela cor. Perfeito, gente. Esse daqui, sem dúvida, foi a nossa melhor aquisição. Porque a Cecília tem medo de termômetro, gente. Eu não sei porquê, mas ela tem medo. Então, imagina o sofrimento de segurar a menina presa ali um minuto com o termômetro debaixo do braço. Era um caos. E aí, com esse daqui, gente, é sucesso, tá? Oito segundinhos, já feriu a temperatura. Maravilhoso. Isso aqui dá o T do Brasil, tá? Beninas! Então, é só com a Dani. Mais uma vez, eu vou deixar o Insta delas aqui embaixo. E vocês vão lá. E tem... Enfim, ela tem várias coisas, né? Não só as roupinhas, enfim. Mas ela tem vários acessórios desse mundo infantil. Então, vale a pena demais. Eu indico a Dani de todo o meu coração. Além de ser uma profissional incrível. Ela é uma pessoa incrível. Super carinhosa. Ai, gente, sério. Só tenho elogios. A Dani é uma querida. De verdade. Vocês vão amar as escolhas que vocês fizerem com ela. E aqui tem gente que acha que é o dono da casa. Hein? Tem gente que acha que é o dono. Nossa, filho. Tua roupinha tá lá na cintura. Teu decote. Tá muito decotado isso. Já vai, filha. A Cecília tá lá, ó. Sentada na mesa. Tô esquentando o almocinho dela. Eixi, Liliquinho. Titi, titico. Meu véio, gente. Ó, pra quem fala que os canela não aparecem. Tá véio já, meu amor. Ele tá com... Dez aninhos, gente. Dez aninhos. A mãe já vai, filha. Nosso véio lindo. Nosso véio lindo. E a pérola tá ali, ó. A pérolinha tá ali, ó. Deitadinha. No frio. Todo mundo encarangado de frio. O ar-condicionado ligado no 30. E a Cecília esperando o almoço dela. Mãe, vai lá, filha. Bora. Dá um beijo na mãe. Ai, que gostoso. Mais um, mais um. Então mais um. Ai, meu Deus. Que gostoso. Mais um, mais um, mais um. Ai, que gostoso. Mais um, mais um, mais um. Ai, que gostoso. Mais um, mais um. Só mais umzinho. Ai, que gostoso. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Ai, deixa eu beijar teu nariz. Ai, que gostoso. Deixa eu beijar de novo. Deixa eu beijar de novo teu nariz. Deixa eu, por favor. Deixa eu beijar o seu nariz de novo. Deixa eu dar o seu nariz pra eu beijar. Então dá um beijo na mãe. Dá um beijo na mãe. Ai, que gostoso. A Cecília vai descasca o ovo, amor. Vai descascar o ovinho pra comer Isso, muito bem Ofereci a sopinha aqui Ela não quis Então vamos de ovo, né filha Que em casa sempre tem que ter ovo cozido Sempre, sempre, sempre Eu cozinho acho que uns 3 ovos por dia mais ou menos Nem sempre ela come Às vezes eu como, às vezes o Bruno Mas sempre que ela não quer Alguma refeição, eu ofereço ovo E ela aceita Aqui filha, saiu a casquinha Ai, não vai querer Ovinho, não Tem dias que ela tá super aceitando comer Tem dias que não É sempre uma luta Gente, agora eu tô fazendo almoço Eu vou fazer um macarrãozinho com carne moída Bem simples, nosso almoço mesmo De sábado Tô fazendo brócolis pra Cecília Ontem ela comeu super bem Hoje ela não quis comer, comeu milho Pra não dizer que ela não comeu nada, ela comeu milho verde Eu cozinhei uma espiga Ela comeu meia espiga de milho verde Tô descongelando a carne Tem mais esse pedacinho aqui Que tá congelado, ó Aí eu vou fazer um macarrãozinho Meu fogão tá sujo Preciso limpar ele E aqui um macarrãozinho Pra gente Almoçar Coisa... Tô indo de pijama Olha a minha cara A cara nem treme, né? Mas ai, sábado é assim mesmo, né? Final de semana a gente tá liberado Almocinho tá pronto E eu tô viciada em comer Carne moída com maionese, gente A Fer me ensinou a comer isso lá em Videira E gente, é muito bom Cês não têm noção É muito bom Eu amo Só que daí eu misturo tudo, né? Não deixo assim bonitinho Eu faço uma gororoba E é muito gostoso Nossos casquinhas de bala Vieram juntos Passear na Havan, né? Filha Viemos entreter um pouco Essas crianças na Havan Vier luquinhos, coisas Né, amor? O quê? Hein? Hum, o Belele tá indo também Nosso programa de sábado à tarde Ai, que casaco bonito Lindo Pode falar, amiga Você vai aparecer no meu vídeo Olha que casaco bonito Ai, mas é caro Muito caro Mas bem bonito É pra isso que a gente traz criança na Havan, ó Eles vêm Brincam, brincam, brincam Brincam de motoca Daí a gente devolve E vai embora Porque a motoca tá ali pra exposição Então É isso Eles vêm, brincam E depois a gente devolve Rolês de sábado à tarde Depois da Havan A gente vai aonde? Pro estoque Comprar algumas coisinhas A Cecília tirando o tênis No meio do caminho E assim seguimos Bom, voltamos do mercado E eu comprei algumas coisinhas Assim, que eu tava precisando Bem de última hora Porque na verdade eu fui no mercado Ontem Pra comprar carne E coisa Então ontem eu já comprei Algumas coisas que eu precisava Então hoje eu fui num atacado E tava com alguns preços muito bons E aí eu aproveitei Algumas promoções Por exemplo, água com gás Tava R$0,59 Cada garrafinha Então eu peguei um fardo O açúcar caravela Tava R$2,99 Também achei que tava barato A gente quase não usa açúcar branco Aqui em casa Mas eu peguei pra fazer receitas Bolo e tal Então eu peguei três pacotes A gente usa o demerara Então eu peguei um demerara Que não tava na promoção Por isso que eu peguei só um Esse Huffles Eu acho que ele é novidade Que é esse É edição especial Da Outback Então eu peguei pra experimentar E peguei um Huffles normal Que às vezes assistindo filme A gente gosta de comer batatinha Peguei um feijão vermelho Pra fazer Aqui Eu não tô mais tomando refrigerante Por um tempo Então Eu troquei por suco E aí eu peguei Esse daqui de goiaba Que ouvi falar Que é muito bom E de uva também Então esse daqui é de uva E esse é de goiaba Aí tem chazinho de maçã Que eu adoro Então peguei quatro chás de maçã Que também tava num preço bom Peguei água sanitária Que eu uso pra limpar a máquina De lavar E como cada vez Que eu lavo a máquina Eu lavo uma vez por semana Vai um litro Já peguei de cinco Esse daqui tava num preço Muito bom também Eu até nem tô precisando Tanto de desinfetante Mas tava quatro reais Então assim Valeu muito a pena E eu adoro esse cheirinho vermelho De paixão aqui Da Aquafest Então tava muito bom o preço Esse daqui Eu comprei Porque eu ouvi falar Que é bom Geralmente eu uso Ou homo Ou brilhante Não costumo usar da Ariel Mas eu ouvi falar Que ele é muito bom Então peguei pra testar Que é um lavar roupas Um sabão líquido E peguei amaciantes Porque eu gosto de amaciante Pra usar tudo Então esse hipoalergênico É pra Cecília Peguei todos Do Girando Sol Esse hipoalergênico É pra Cecília Então ele é dermatologicamente Testado pra bebês Esse peixão secreta Peguei pra nossas roupas normal Então eu gosto bastante Desse cheiro E esse daqui Que tava mais baratinho Tava seis reais Eu peguei pra Até por um de chão Eu coloco amaciante Então assim Às vezes eu lavo a roupinha Dos cachorros Pra não ficar aquela roupa seca De sabão em pó Ou sabão líquido Enfim Eu sempre coloco Nem que seja assim A meia tampinha de amaciante Pra dar uma maciez na roupa Então esse daqui Eu comprei Mais pra essas situações Tipo de Pano de chão Roupa de cachorro Essas roupas Que a gente não quer Gastar um amaciante Que é um pouco mais caro Apesar que nem tava tão caro Eu paguei doze reais Nesses aqui Mas eu ia pegar downy Mas o downy tava vinte e pouco Daí acabei pegando Dois de doze E um de seis E peguei dois leites E foi isso gente Essa foi a minha super compra De hoje Bem Bem sucinta Mas assim né A gente sai com Quatro, cinco sacolinhas Do mercado Já dá duzentos e poucos reais Então Aproveitei bastante As promoções Mas Mesmo assim A gente gasta né Não tem jeito Boa noite Pra minha princesa Te amo Durma bem Viu filha Deus te abençoe As bochechas vermelhas Do banho quente Te amo Pedimos pizza E tá bonita hein gente Calabresa Quatro queijos Portuguesa E eu pedi uma brotinho Que veio Transbordando De chocolate Olha que delícia O Bruno não come doce Ou seja Inteira pra mim Mas não é muito grande não É o tamanho da minha mão É uma brotinho Mas essa daqui é gigante Olha o tamanho Olha o tamanho dessa pizza Tipo a minha mão Dá um pedaço Deve tá muito boa Essa pizzaria é muito legal Então a gente gosta de pedir lá Porque é uma pizza gigante A gente come assim Até Esturricar A gente tá aqui Dez horas da noite Assistindo o papai jogar videogame E alguém simplesmente Acordou no bercinho E não quis mais dormir Quis levantar E aí gente Eu tô bem De boa Uma vez eu ficava Com aquilo de Ai Tá o peito Uma vez eu ficava Com aquilo de Ai não tira do Do quarto Não pode tirar do ambiente Não sei o que Hoje eu já conheço O O jeitinho da Cecília O soninho dela Eu sei Quando ela precisa Sair do quarto Quando ela não Precisa sair Quando é só Dar o mamazinho E hoje ela quis sair E agora tá aqui Na frente da tela Vendo o pai dela Jogar videogame De arma Nada estimulante Só uma tela Ainda bem Pelo menos Não tá ouvindo Mas uma tela Com videogame Né filha E tá tudo bem A gente sabe Que é exceção Não é regra Isso Então ela Raramente faz dessas Já fez outras vezes Claro Mas raramente faz dessa Assim de querer Levantar Sair da cama Né E tá tudo bem Ela vem Fica um pouquinho Com a gente Uma meia hora Quarenta minutos Aí eu volto Ela pro quarto dela E ela dorme E enquanto isso O pai joga O papai jogando Videogame E nós aqui Né amor Mamãe deitada Tava no celular Oi Didias Oi Minha pichuluca Minha pichuluca Aí eu já dei mamazinho Não queria mamazinho Já troquei a fralda Então já tá limpa Queria o que? Um tetinho Né? Queria um Um golinho de dede Já mamou um pouquinho Agora a gente tá aqui Sim Brincando um pouquinho Já são umas dez horas Eu já vou pra cama Olha ela subindo Na mesa do Jogo do pai dela São quase umas dez horas Eu já vou pra cama Vou colocar ela na cama também E é isso gente De boa esse sabadão A noite A família é reunida E ela vai Subir Na mesa Do videogame Bom dia O dia de hoje já começou Com o jogo da memória Vem pra cá filha Que a mãe vai puxar a cadeira Pra mãe te ensinar Quer ver? Ó A gente tem jogo da memória Só que claro Ela não consegue fazer as coisas Com as peças viradas pra baixo ainda Então a gente Faz de acordo com o que ela consegue Né? Opa! Caiu filha Mãe pega aqui Aí eu faço assim Vamos lá Tem uma princesa aqui Cadê a outra princesa igual essa? Achou! Muito bem! Aham E agora filha O passarinho Onde tem outro passarinho igual esse? Ela vai procurando Procurando Até achar Cadê o passarinho igual esse? Muito bem! É E a escova de cabelo Onde tem outra escova de cabelo? Onde? Pega pra mãe Muito bem amor Bota aqui ó Muito bem E um perfume Onde que tem outro perfume? Ai você é muito rápida filha Parabéns Pega lá a peça pra mãe E bota aqui em cima Bota aqui Muito bem! Hoje é dia de churrasquinho aqui em casa E olha só Meu amor Comandando a churrasqueira Né gato? E comendo E comendo Tô dando zoom Tá só tua bochecha no vídeo É Olha só Gente Apareci aqui Do nada Já tô deitada em berço esplêndido O Bruno tá lá no escritório agora A Cecília tá dormindo Tá aqui Eu acompanho ela pela babá eletrônica Né? Tá dormindo ali Decidi vir deitar aqui Que eu tava com um pouquinho de frio E aí eu tô assistindo uma série E queria dar indicação pra vocês Mas antes de dar indicação da série Eu abri hoje uma caixinha De perguntas lá no Instagram E vocês Me falaram que estavam Sentindo minha falta Que eu tô sumida Até do Insta E realmente eu tô gente Sumida do Insta Do YouTube De tudo E Achei muito bonitinho Que vocês falaram Que sentem saudade Sentem minha falta Mas parece assim Que eu desacostumei De gravar nosso dia a dia Sabe? Quero gravar mais Quero gravar de novo Eu sempre falo isso pra vocês aqui Mas não quero sumir lá do Insta também Porque já chega meu sumiço Aqui no YouTube Né gente? Então assim Um lugar só já é o suficiente Aí eu tava conversando com o Bruno E eu falei Ah amor Às vezes eu queria gravar mais vídeos Gravar mais coisas Mas parece que a gente é engolido Pela rotina Sabe? Aí ele falou Ah amor Mas antes feito do que perfeito Né? Eu tenho essa teoria Antes feito do que perfeito Então ele falou Grava Grava do jeito que der Grava do jeito que der Pra fazer Ué Faz Grava E pronto Então esse vlog Serviu pra isso Serviu pra isso Pra vocês E nunca Eu comecei a ver Então eu comecei Ah não vou gravar isso Ah não vou gravar aquilo E acabei deixando 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 E não é legal né? Porque aí realmente a gente acaba Não gravando Não postando nada Então realmente eu quero voltar A ser assídua Principalmente no Insta Que no YouTube Os pais do Benjamim vieram aqui em casa Então a gente ficou um tempinho juntos também É legal que as crianças ficam juntas Então aproveitam Enfim Foi um domingo muito gostoso né? Entre amigos Entre família Foi muito gostoso Aproveitamos pra brincar bastante com as crianças E agora eu vou mostrar pra vocês A série que eu tô assistindo Essa daqui é a série Chama Pedaço de Mim Ela é com a Juliana Paz E é assim ó Depois do nascimento dos gêmeos Ah não aqui Aqui é o spoiler Não leio um spoiler Mas basicamente a série fala o seguinte A série conta sobre um caso raro Que acontece de uma mesma mãe Engravidar de gêmeos De pais diferentes Então numa mesma noite Ela tem relação com dois homens diferentes E ela engravida dos dois homens né? Então ela tem um bebê de cada pai E a série fala sobre isso Eu tô no quarto episódio É muito legal Eu tô no episódio que os gêmeos nascem né? Porque são gêmeos E enfim Aí tem várias coisas que acontecem na série Mas isso é um fenômeno raro Não sei se já existe isso no mundo Mas é algo que é possível de acontecer Chama Uma gestação hétero parental Quando são dois pais de dois bebês E é muito legal Assim a série te prende pra caramba É uma série brasileira né? Mas é uma série muito legal Eu tô adorando assistir O Bruno começou a assistir comigo Mas aí agora ele tá lá no escritório Eu fiquei sem fazer nada aqui Falei Ah não Eu quero assistir mais um pouquinho Então Tá bem legal Tá bem legal mesmo E fica de indicação aí de série pra vocês Perf normally You're my best friend Didn't care about the rules Good on the weekends Transcrição e Legendas por Quintena Coelho